Se você é uma pessoa inconstante, que começa as coisas e não termina, que desiste das coisas no meio do caminho, você precisa assistir esse vídeo. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Thais Mello, eu sou o Estradergista de Imagem, e aqui no canal nós costumamos falar sobre moda, estilo e comportamento, mas hoje o assunto do vídeo é sobre comportamento humano, mais especificamente sobre foco. Nós já temos um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, onde nós falamos sobre constância, disciplina, e nós entendemos que não é necessário somente ter disciplina para conseguir ter sucesso. E a grande verdade é que a maioria das pessoas não tem a menor pretensão de ter sucesso na vida, tá? Você não é obrigada a ter sucesso em tudo na sua vida, mas se você está assistindo esse vídeo, eu tenho a plena certeza de que você tem mais vontade de ter foco na sua vida. E para quem não sabe, o foco é uma das ferramentas mais importantes e poderosas que nós podemos ter para conseguir alcançar os nossos objetivos da melhor forma possível e de forma mais rápida. Mas existem pessoas que são inconstantes e têm uma certa dificuldade em terminar as coisas. Elas são ótimas iniciadoras, elas começam academia, elas começam dieta, elas começam a ler um livro, elas começam um curso, uma faculdade, mas têm uma grande dificuldade de sustentar o seu foco naquilo e finalizar, de certa forma, aquela tarefa, aquela meta que ela se propôs a conquistar, a alcançar. E se por acaso você é uma dessas pessoas inconstantes, que desistem das coisas no meio do caminho, eu vou te explicar do porquê que você faz isso. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o foco em fazer algo repetidamente vai te transformar em uma pessoa diferente. Como assim, Thais? Eu vou trocar de corpo? Vou trocar, mudar o meu DNA? É claro que não. Mas você vai se transformar internamente em uma pessoa completamente diferente. Porque no começo de algo, nós somos uma pessoa. No final de algo, quando nós já desenvolvemos e trabalhamos aquilo, fisicamente o nosso cérebro é mudado, o nosso cérebro é transformado, de forma física mesmo, né? Nós temos ali conexões novas, sinapses novas, ok? E você realmente se torna uma pessoa completamente diferente. Você já não é mais aquela pessoa lá do início que você começou aquela meta, aquele projeto, seja lá o que for. E essas pessoas inconstantes, e se por acaso você ainda não assistiu o vídeo sobre constância, tem vídeo aqui no canal falando sobre constância, essas pessoas inconstantes têm uma grande dificuldade de finalizar as coisas. Ou seja, elas não evoluem em nada, elas começam muitas coisas e não evoluem em nada. Mas por que isso acontece, Thaís? E eu vou te explicar. Porque o nosso processo atencional, o nosso processo de evolução, de conseguir iniciar algum projeto, alguma meta, seja qual for, ela passa por três etapas diferentes, três estágios diferentes. E eu vou te explicar cada um deles, e você vai entender o porquê que você desiste das coisas no meio do caminho. O primeiro estágio é a quebra de resistência. Ou seja, você precisa se movimentar, é aquele empurrãozinho que você precisa para iniciar aquele projeto, aquela meta que você se propôs, ok? Então nós temos uma certa resistência, porque estamos em um local de inércia, estamos em um momento de inércia. E para que um corpo se movimente, ele precisa de energia, ele precisa entrar em um movimento. Então, na maioria das vezes, aquele empurrãozinho, aquele pontapé inicial que a gente precisa, é esse primeiro estágio, que é o estágio da resistência. E do que é preciso, o que eu preciso, Thaís, para vencer esse estágio? Uma única coisa, motivação. E o que é motivação? Um motivo para a ação. Então, se você tem um motivo, você inicia aquele projeto, ou aquela meta. E a motivação, ela pode vir de qualquer lugar. Ah, eu quero iniciar a academia, porque eu quero ter um abdômen trincado. Ok, Thaís? Ok. Eu quero comer saudável, porque a minha saúde está gritando. Ok. Ah, Thaís, eu quero juntar um milhão de reais até o final do ano, porque eu quero ter uma estabilidade financeira. Ok. Isso é motivação. Todos nós conseguimos ter motivação para fazer algo. e nós iremos caminhar para o próximo estágio, que é o estágio de dificuldade, onde nós nos tornamos aprendizes. Como assim, Thaís? E é nesse estágio aqui que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque ele realmente é um dos estágios mais dificultosos. Não que o primeiro estágio não seja difícil, não que o último estágio não seja difícil, mas esse estágiozinho do meio do caminho, na minha opinião, é um dos mais difíceis. Por quê? Porque você precisa sair desse local de iniciação, sair da posição de um iniciante e se colocar no local de um aprendiz. Ou seja, você precisa fazer, colocar a mão na massa e ter constância. E é aqui que o foco nasce, porque você precisa focar, você precisa estar focado, muito bem focado, estabelecido, para que você consiga ultrapassar essa barreira da dificuldade. Pense comigo, toda vez que nós iniciamos uma tarefa nova, alguma coisa nova, seja ela qual for, é difícil, vai ser custoso, vai ser difícil, demanda energia, o nosso cérebro, ele frita para a gente conseguir aprender algo novo. E no começo, tudo que é novo vai ser difícil, mas, com o tempo, a prática vai levando ao aperfeiçoamento, ou seja, você vai melhorando, você vai praticando, você vai refazendo aquela tarefa várias vezes e você vai percebendo aonde você tem deficiências, onde você tem dificuldades. E é aí que mora o grande pulo do gato para que você consiga realmente conseguir êxito e sucesso em tudo que você se propor na sua vida. Você precisa se colocar num local de aprendiz e todos os dias melhorar um pouquinho. Sabe aquela história de ser 1% melhor todo dia? É exatamente isso. Você só vai descobrir que é ruim em alguma coisa, que você faz algo muito mal se você fizer. Ou se você é muito bom, se você tem muito talento para determinada tarefa, determinado projeto, ou então carreira, por exemplo, você só vai descobrir se você é bom ou ruim quando você fizer. E quando a gente é ruim, a gente consegue identificar aonde somos ruins, o que precisamos melhorar e isso só dá para descobrir se você fizer. Mas se você desiste antes de se aperfeiçoar, se você desiste antes de identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, naquilo que você é muito bom e naquilo que você é muito ruim, você não vai conseguir evoluir em nada. Você conseguiu perceber do porquê que muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque elas desistem exatamente nesse estágio, porque nós vencemos uma barreira e depois nós começamos a fazer e vimos que somos muito ruins naquilo. Mas as pessoas que são focadas, elas conseguem identificar uma oportunidade, elas conseguem identificar, puxa vida, eu sou ruim nisso aqui, mas eu consigo melhorar, porque se eu sou ruim, isso quer dizer que eu tenho margem para conseguir melhorar e me tornar cada vez melhor, me profissionalizar nisso, me tornar uma pessoa realmente referência nessa área. Então elas enxergam uma oportunidade, focam naquilo e conseguem avançar e evoluir cada vez mais. E as pessoas que não enxergam dessa forma, infelizmente, nunca saberão o que é sucesso na vida. Por quê? Porque elas desistem antes mesmo de começarem a melhorar, de se darem uma chance de serem melhores naquilo. E as pessoas que têm foco suficiente, energia suficiente para passar para o próximo estágio, elas se deparam com o estágio do aperfeiçoamento, ou seja, tornar aquilo que é difícil em algo fácil. E como isso é possível, Thais? Eu tenho a plena certeza de que quando você começou a aprender a caminhar, foi muito difícil, foi muito custoso. Muitos de nós, a grande maioria de nós, levamos meses, às vezes até anos para aprender a andar corretamente, sem cair, e depois a gente começa a aprender algo mais difícil que é pular. É muito difícil pular. Um bebezinho, quando ele tenta pular, ele sempre cai de bumbum no chão. É exatamente dessa forma. Quando nós começamos a nos aperfeiçoar, nós começamos a executar aquela tarefa com maestria, com excelência, mas isso leva tempo e exige um certo esforço, um esforço cognitivo mesmo, um gasto de energia para aprender aquele algo. E a criancinha que deu o primeiro, o segundo passinho é completamente da criancinha que já sabe correr. Você concorda comigo? Então, no começo, vai ser horroroso, vai ficar feio. O teu primeiro projeto vai ser horrível. O teu primeiro projeto vai ser péssimo, não vai ser bom. Todo mundo vai rir de você? Vai, ok? Isso é natural. Vai ser péssimo. Mas o seu centésimo, quinquagésimo projeto vai ser muito melhor, ok? Ele vai ser infinitamente melhor. Você vai evoluir tanto que ele vai se tornar cada vez mais próximo, ele vai chegar, na verdade, mais próximo da excelência. Cada dia a mais, ele vai chegar mais próximo do mais alto grau de excelência que você conseguir. Mas isso só é possível a partir do momento em que você se permite ultrapassar a barreira da dificuldade e passa para o estágio do aperfeiçoamento. E aí você vai melhorando todos os dias. As pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que são resilientes o suficiente para entender que elas precisam perseverar e fazer aquilo que precisa ser feito independentemente do que aconteça. E com o tempo, você vai perceber que aquilo que era muito difícil, muito custoso no começo vai se tornar algo fácil. Você vai transformar aquilo que era muito difícil em algo natural. Hoje em dia, nós caminhamos tranquilamente sem nem pensar. Você simplesmente levanta da cama, vai para o banheiro, escova o dente, sai, volta. É algo automático, é natural. E quando nós éramos bebês, criancinhas, era algo super difícil. Hoje em dia, nós já fazemos isso instantaneamente, naturalmente, porque nós fizemos o difícil se transformar em algo fácil. E é exatamente assim que acontecem com todas as outras tarefas na nossa vida. Quando nós fazemos algo repetidamente, aquilo se torna fácil. E quando nós tentamos ser um pouquinho melhores todos os dias, aquele 1% melhor todo dia, ao invés de tentar ser o melhor, perfeito, o mais bem sucedido na área, isso é uma balela, isso é uma bobeira. Você não precisa tentar ser o melhor 24 horas por dia, porque isso é muito custoso e traz muita dor, sofrimento e frustração no meio do caminho. Quando você entende que você só precisa tentar ser um pouquinho melhor, ou pelo menos um pouquinho menos pior todos os dias, você começa a evoluir gradativamente, de pouquinho em pouquinho. E quando você vai ver, no final do ano, você já evoluiu muito, já foi um caminho muito grande, parece que não, porque é um tijolinho todo dia, é um pouquinho todo dia, mas no final do ano faz uma grande diferença. e você se torna cada vez melhor naquilo e você efetivamente se torna uma pessoa diferente, uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que iniciou aquele projeto. Engana-se quem pensa que pessoas não mudam, pessoas mudam sim, algumas mudam para melhor e outras para pior, ok? Mas seres humanos mudam sim, e graças a Deus que a gente muda, né? Graças a essa dádiva que nós temos de maleabilidade e de ser, seres altamente adaptáveis, nós conseguimos mudar sim, tanto fisicamente quanto intelectualmente, né? Internamente. E isso é muito bacana, nós precisamos evoluir, imagina se nós continuássemos sendo os mesmos seres humanos sempre, nós nunca iríamos evoluir em nada, isso é muito chato, né? Pessoas precisam evoluir, pessoas precisam, né? Avançar, buscar novos conhecimentos e melhorar um pouquinho mais, né? Se transformar em uma pessoa cada vez melhor todos os dias, nem que seja só um pouquinho. Então, eu espero que você escolha mudar para melhor, né? E não para pior. Evoluir verdadeiramente, não involuir, que é o que nós mais temos visto aí pela internet afora. E tem uma frase também que eu particularmente detesto, eu acho assim, horrorosa, toda vez que eu vejo alguém falando, me dá vontade de, assim, surtar, é a pessoa que fala assim, seja você mesmo. Não, meu querido, você não precisa ser você mesmo, porque quando nós somos nós mesmos, isso traz uma conotação de que nós precisamos ser o que somos e não temos a necessidade, né? Não precisamos evoluir em nada, nos transformar e mudar em nada. Isso é uma grande mentira, nós precisamos sim buscar coisas novas, evoluir, e se você está nesse vídeo até agora, eu tenho a plena certeza de que você é uma pessoa que quer evoluir na sua vida, de que você quer alcançar novos objetivos na sua vida e a pior coisa que você pode fazer na sua vida é ser você mesmo. Nós não precisamos ser nós mesmos, nós precisamos cada vez mais mudar, evoluir, nos transformar, nos regenerar e nos transformar em pessoas cada vez melhores, né? De certa forma. E eu acredito que uma das grandes dificuldades que pessoas que têm uma certa dificuldade em focar em algo, têm algo que, assim, realmente mina toda a nossa energia é executar muitas tarefas ao mesmo tempo. Aquela história de que nós somos multitarefas, isso é uma grande mentira, isso é o que as pessoas que falam sobre produtividade tóxica falam na internet, tá? Você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo para avançar. Isso, além de tóxico, é bem burro, na minha opinião, ok? E eu vou explicar o meu ponto de vista do porquê que eu penso dessa forma. Aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo não faz nada bem. Essa é a grande realidade. Você faz uma coisa muito bem, uma coisa de cada vez muito bem. Mas quando você está fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nada direito. Sai tudo meia boca, sai tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer maneira. E isso não funciona. Se você quiser ser uma pessoa que tem sucesso na vida, você precisa aprender que o nosso cérebro não é multitarefas, ok? O nosso cérebro, ele faz uma coisa muito bem de cada vez. Então, você precisa colocar limites nas tarefas que você faz ao longo do seu dia. Então, se você está respondendo e-mails do seu trabalho, você está respondendo e-mails. Se você está mandando mensagens no WhatsApp, prospectando clientes, você está prospectando clientes. Se você está assistindo série, relaxando com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, seja lá o que for, você está sentado, sem telefone, prestando atenção na série, comendo uma coisa gostosa, curtindo aquele momento com a sua família. Um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é querer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e não fazem nada bem. Sai tudo meia boca, sai tudo cagado no meio do caminho. Isso não funciona. Se você quiser ter sucesso na sua vida, se você quiser ser uma pessoa que realmente consegue alcançar grandes coisas na sua vida, você precisa entender que o seu cérebro faz uma coisa muito bem de cada vez. E, Thais, como eu consigo fazer isso? Focando, sim, o foco desse vídeo, o nome desse vídeo, já diz, foco. Eu vou colocar uma imagem aí na tela para vocês, na verdade, não sou eu, é o meu editor, Ivan, belíssimo, irá colocar uma foto aí na tela para vocês que exemplifica exatamente o que é foco. Thais, qual seria o significado de foco? Foco, para mim, na minha humilde opinião, seria muito bem descrito com a palavra velocidade, ok? Foco é velocidade, porque quando você foca em algo, você chega muito mais rápido. Nós começamos o nosso dia com uma quantidade específica de bateria, de energia. A energia, ela não se cria do nada, ela existe, nós precisamos transformá-la em outras coisas, ok? Nós precisamos transformar a energia em coisas novas. Então, imagine que você inicia o seu dia com a bateria no 100%, e você precisa gastar essa energia com as tarefas que você tem ao longo do seu dia. Se por acaso você decide gastar a sua bateria toda ao mesmo tempo dividindo-a em vários aparelhos diferentes, por exemplo, você não vai conseguir carregar nenhum dos aparelhos. Imagine que você é um carro, que você tem um tanque cheio, por exemplo, e você tem cinco destinos para chegar naquele dia. E todos esses destinos têm um local onde você consegue encher o seu tanque em cada um deles. E esses locais são muito distantes uns dos outros. Você não consegue chegar em todos eles sem precisar recarregar, sem precisar ali abastecer o seu tanque, ok? Vamos utilizar essa analogia para que fique mais simples de entender. Então, você pegou o seu carro e você decidiu ir até todos os destinos ao mesmo tempo. Então, você quer ir em um destino, depois você desiste, troca de caminho e vai para o outro, depois você troca de caminho e tenta ir para o outro destino e você não consegue chegar a nenhum destino porque no meio do caminho não tem como abastecer o tanque. Isso é falta de foco. Agora, se você sabe que você tem um ponto para reabastecer o seu tanque, a sua energia em cada ponto que você for, não é mais inteligente da sua parte ir até um destino lá. Você faz o que precisa fazer, você enche o seu tanque e depois você vai para o outro destino e lá você enche o tanque novamente e você vai para o outro destino e no final você consegue chegar a todos os destinos e ainda voltar com o seu tanque cheio. isso é foco. Quando você dispersa sua energia em várias atividades ao mesmo tempo, você gasta muita energia e não chega à conclusão de nenhuma das tarefas. Quando você foca em uma coisa só e dispersa sua energia em uma só coisa, você consegue ir até o final e chegar ao seu objetivo. Isso é foco. E quando nós entendemos que foco é velocidade, a nossa mente explode, nós conseguimos fazer aquilo que nos propomos, aquilo que nós colocamos no nosso coração, as metas que você colocou lá no começo de 2024 para conseguir alcançar ao longo do ano. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje, de que disciplina e constância não são suficientes, você precisa ter foco também. E quando você entender que foco é velocidade, nunca mais você vai deixar nenhuma tarefa pelo meio do caminho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha esclarecido a sua mente, traga uma outra perspectiva, uma nova visão a respeito de produtividade e também de projetos e metas que você tem na sua vida. Eu espero que você tenha muito sucesso porque o foco é o presente mais bonito que você pode entregar para o seu eu do futuro. Ele é um presente que você só consegue desfrutar no futuro. Somente o seu eu do futuro vai conseguir desfrutar dos frutos do foco porque você tem foco hoje com a pessoa que você é hoje mas quem vai desfrutar desse presente maravilhoso é o seu eu do futuro e não há nada mais lindo no mundo do que você presentear a pessoa que você quer se tornar. E se você chegou até o final desse vídeo comenta aqui nos comentários eu não quero ser eu mesma ou eu não quero ser eu mesmo e eu vou saber que você ficou até o final desse vídeo, ok? E para as seguidoras fiéis desse canal eu tenho um recado muito importante agora nós temos uma parte de membros aqui dentro do canal uma comunidade fechada somente para aquelas que são as seguidoras fiéis aqui do canal que eu chamo carinhosamente nós temos uma aba aqui de comunidade exclusiva onde nós abordamos assuntos que só aparecem por lá ok? Então nós temos emblemas nós temos aí memes figurinhas específicas exclusivas que só podem ser utilizadas pelos membros do canal nós temos também lives exclusivas análises exclusivas vídeos específicos que só saem dentro da comunidade exclusiva de membros nós temos também a prioridade da resposta e de comentários então você entra na minha lista prioritária de resposta de comentários você sempre será notada nós temos também aí conteúdos que só sairão dentro da comunidade ok? Então assim tem muita coisa bacana para sair dentro da nossa comunidade e se você clicar aqui no botão seja membro você vai ter todas as informações valores e tudo mais que você precisar saber para conseguir entrar na nossa comunidade ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui eu espero que ele tenha sido esclarecedor e que você consiga tirar bom proveito desse conhecimento que eu passei para você agora ok? Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo